Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário. Ultimamente eu tô muito viciado em League of Legends, sério, eu tô jogando bastante. Inclusive, eu criei um canal na Twitch TV que é pra às vezes fazer stream de LOL. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira criar uma conta e seguir o meu canal lá. Eu sempre vou avisar no meu Twitter, que também tá aqui na descrição, quando eu tiver ao vivo. E aí, conhecendo um pouco mais do jogo, eu percebi que jogos assim de MOBA ou jogos no geral, às vezes tem uma história muito, muito incrível. E que às vezes pode dar ótimos livros, hein? Como eu já citei, League of Legends tem personagens, assim, a rodo. Você pode escolher vários que cada um tem uma história mais surpreendente que a outra. Eu acredito que a história desses personagens, com certeza, pode dar uma boa coleção de livros. Como, por exemplo, também a história da Oriana. Que é basicamente o seguinte. A Oriana era uma adolescente que queria muito batalhar em Summoner's Wift, que é aquela arena que a gente já conhece de LOL. E ela via os campeões treinando e lutando entre si e ela queria muito fazer parte disso. E ela treina muito, o pai dela infelizmente ia contra isso e tudo mais. Até o momento que ela se vê preparada e vai pra uma batalha e acaba falecendo. Então, o pai, com muito remorso, com muita culpa e muita tristeza, constrói um robô da filha dele. E aí, esse robô é incrivelmente poderoso e esse robô representa a vida da filha dele. E esse robô vai pra luta. Então, assim, são histórias desse nível que... Gente, imagina livros hiper aprofundados nessa história, o quão incrível que ia ser. E nesse mesmo universo, a gente também tem Dota 2, que também tem personagens, tem heróis, incrivelmente, incrivelmente mal aproveitados pra uma história de livro, por exemplo. A gente tem a Crystal Maiden, a gente tem a Lina, que são personagens do Gelo e do Fogo. Se eu não me engano, elas são irmãs. Imagina uma história com essas duas, sabe? Seguindo a história que já tem no jogo, só que é incrivelmente mais aprofundado. Meu Deus do céu, como eu queria livros desses jogos. Sério. E outro jogo que, assim, já tem uma história, a gente conhece, mas não tem nada físico, não tem um livro disso, que é Overwatch. Eu acho incrível a história de Overwatch. O Fênix já fez vários vídeos contando a história desse jogo e a história de cada personagem, de onde eles vieram, por que que eles se juntam pra fazer uma equipe. Ele explica sobre a Guerra Única, que é uma guerra de robôs que acontece nesse mundo. E aí eu fico imaginando um livro mesmo, escrito, desde o começo até os dias atuais da história de Overwatch, que é essa equipe de defesa. Meu Deus do céu, eu já fico pirando. Eu adoro assistir vídeos de Overwatch no YouTube. E, gente, se tivesse um livro, eu ia comprar real. Se você também é dos games e conhece algum jogo que daria uma ótima história, deixa aqui nos comentários que eu vou pesquisar, vou descobrir esse jogo. Quem sabe eu jogo com você. Não esquece que o link da minha Twitch tá aqui na descrição, tá? Nesse cantinho tem as minhas redes sociais pra você seguir, tá aparecendo tudo aqui, ó. Já facilitei a sua vida. Desse lado tem outros dois vídeos que eu acho que você vai gostar bastante. E embaixo das minhas redes sociais tem uma bolinha que é pra você se inscrever aqui no canal. Depois de inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações. Não perder nada do que eu postar. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus